Apaixonada por futebol, tornou-se jogadora profissional. Defendeu Inter, Milan e Verona na Itália. Foi bicampeã sul-americana com a seleção brasileira e criou sua própria escolinha de futebol. O Frente a Frente recebe Eduarda Luizelli, a Duda, gerente de futebol feminino do Internacional. A mulher vem crescendo e ela vem tomando conta do seu espaço. Cada vez eu vou lutar para que mais gaúchas e mais meninas saiam daqui, porque certamente em quatro, oito anos o Brasil vai ser imbatível no futebol feminino. Nós vamos ver estádios lotados, vendo um Grenal, quem sabe o final de um gauchão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje, 10 da noite.